Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molequeadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o FIFA 18 World Cup, jogo oficial da Copa do Mundo que é lançado pela EA Sports. Bom, após eu postar aquele vídeo que eu falei que a Konami lançaria uma DLC em homenagem à Copa do Mundo, muitas pessoas comentaram no vídeo e pediram pra eu fazer um vídeo falando sobre o jogo oficial da Copa do Mundo que é lançado pela concorrente EA Sports. Sim, eles sempre lançam esse jogo e nesse ano possivelmente não será diferente, então eu vou fazer esse vídeo pra explicar um pouco de como ele funcionará, de quando ele virá, do que ele conterá. Então fica até o final do vídeo que o vídeo vai ficar muito bacana, eu tenho certeza disso. E também não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, velho, que você está sempre me motivando. Eu sei que é chato pedir like, mas me ajuda pra caramba. Se eu acabo não pedindo muito, as pessoas acabam esquecendo de deixar. Então deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, que se eu tiver mais informações sobre esse jogo, eu vou trazer pra vocês. Então vamos lá começar. E é claro, pra fazer esse vídeo eu tô usando um artigo da IGN, vou até deixando aqui na descrição o artigo completo pra vocês estarem lendo. Bom pessoal, possivelmente muitos de vocês já conhecem esse jogo, que de 4 em 4 anos a EA lança uma nova versão em homenagem à Copa do Mundo, que sem dúvida é o maior evento de esporte mundial. E esse ano provavelmente não será diferente, pessoal. E eles lançaram sim um game chamado FIFA World Cup 2018, o jogo da Copa do Mundo que ocorrerá na Rússia. E mano, se vocês pararem pra pensar de uma versão pra outra, não ocorrem muitas diferenças. E o próprio jogo é muito mais completo do que a própria versão do FIFA, né pessoal? Por exemplo, no FIFA 14, não teve quase nada do que conteve no FIFA 14 World Cup, que tínhamos cenas cinemáticas que deixavam o jogo numa outra atmosfera, e foi um dos melhores jogos de futebol que eu joguei na minha vida, pessoal. Sinceramente, aquele jogo foi incrível. E só que aquele jogo saiu só pra antiga geração, Xbox 360 e Playstation 3. Já pra nova geração, aí simplesmente soltou uma DLC dentro do próprio FIFA 14, que incluía no Ultimate Team um pequeno modo da Copa do Mundo. Possivelmente, nesse ano, eles lançarão sim, obviamente, para a nova geração, esse novo jogo da FIFA World Cup, que deve sair daqui a 4 ou 5 meses, provavelmente, dentro dessas datas. E pra antiga geração, eu não sei se eles lançarão, mas pode ser que lancem, pessoal. Já que lançaram o FIFA 18, pode ser bem provável que eles acabem lançando o FIFA 18 da Copa do Mundo, mas eu não confirmo nada, pessoal. E também a provável confirmação do lançamento desse jogo, pessoal, surgiu em uma entrevista que ocorreu nesse ano, em outubro, pela rádio espanhola COPE, onde estava presente nessa entrevista o Daniel Montes, que é o responsável pelas relações públicas e marketing da EA Sports na Espanha, e também tinha o Manolo Lama, que é um comentarista esportivo que compõe o jogo do FIFA lá na Espanha. E bom, e parece que esse Manolo Lama, que é só apenas um comentarista, parece ter falado demais, porque eu vou até deixar o link aqui na descrição, eu não vou mostrar porque a maioria de vocês não vão entender, já que o vídeo está em espanhol. O apresentador Juanma Castanho perguntou se existiria alguma possibilidade de lançar um jogo chamado um FIFA Mundial 2018, um jogo homenageando a Copa do Mundo 2018, e sendo que antes que um dos representantes da EA Sports, sendo ele o Daniel Montes, que é o responsável pelas relações públicas, pudesse responder, o comentarista já foi por linha telefônica e já intercedeu dizendo que FIFA Mundial não será lançado em dezembro, mas, abre aspas, creio que sairá em fevereiro ou em março. Ou seja, ele já soltou esse rumor, ele deixou vazar essa informação em uma entrevista ao vivo, ou seja, nada poderia ocorrer depois desse pronunciamento, nada pode ser cortado, nada pode ser manipulado. Ou seja, ele deixou vazar essa informação de que lá para fevereiro ou março podemos estar tendo o lançamento do jogo da Copa. E ele é um dos comentaristas, ou seja, ele já deve estar trabalhando na produção. Ele deixou vazar essa informação. E ao ele falar isso, o Daniel Montes procurou negar essas afirmações, assinando a cabeça negativamente, que até deixou o público de FIFA e todo mundo que acompanhou essa entrevista bem mais desconfiados desse lançamento desse jogo. E fica bem claro que muitas das coisas que foram incluídas no próprio FIFA 17 e no FIFA 18 foram como inspiração nesse jogo da Copa do Mundo, que vocês percebem muita semelhança na própria aparição dos técnicos na beira do campo e até na própria torcida, que é onde mostram muitas cenas atualmente, coisa que não tinham naquela época. Então, já que contém tudo isso no jogo de agora, que a EA Sports está lançando, muito possivelmente podemos ter um jogo muito revolucionário da Copa do Mundo, pessoal, porque eles sempre renovam nesse jogo e incluem coisas muito diferenciadas do próprio jogo oficial. Lá temos muitas coisas que dão aquela atmosfera realmente de Copa do Mundo, pessoal, onde mostram papel picado. Também tem muitas coisas mostrando a torcida até de fora do gramado, até de fora do campo, pessoal, mostram a torcida acompanhando naqueles telões. Então, cara, são muitas coisas mesmo que a EA acaba por incluir para retratar realmente a Copa do Mundo fielmente. Até o próprio menu, o próprio placar do jogo, tudo são feitos, tudo é feito, tudo é produzido com o design atual da Copa do Mundo, por exemplo. No Brasil, tinha aquele verde e amarelo, tinha muitas coisas muito interessantes, só que realmente é um jogo meio apagado. Por isso que eu não sei se realmente vale muito a pena estar comprando o jogo, porque é um jogo sem muitos modos, não contém muitas coisas para vocês acabarem se divertindo, mas a própria gameplay dele nesses últimos anos foi uma gameplay muito diferenciada, porque, obviamente, a EA não pega o mesmo jogo, a mesma versão do FIFA 18 e vai simplesmente mudar pequenas coisas para fazer o FIFA World Cup. Eles fazem pequenas mudanças na gameplay para deixar até a gameplay um pouco mais atrativa, ou seja, a gameplay é um pouco mais fácil, porque o FIFA 18 tem uma gameplay um pouco mais complexa, que para você conseguir pegar o jeito e conseguir jogar bem no FIFA, você precisa de um bom tempo de prática. Normalmente, o FIFA World Cup é um jogo bem mais simples, bem mais divertido, vamos dizer assim, por isso que, na minha opinião, se torna um dos melhores jogos que a EA já produziu. Se não formos levar em consideração, a versão de 2014 foi lançada dia 15 de abril, então, proximamente dessa data, podemos estar vendo a nova versão do jogo. Mas o principal ponto que eu acho que a EA tinha que investir nesse FIFA World Cup 2018 era na mudança do narrador, porque, mano, é um jogo de Copa do Mundo, tem que passar aquela emoção e aquela atmosfera de Copa do Mundo, então, ter o Thiago Leifert como narrador, eu acho que não é um bom indício, pessoal, sinceramente. Deixa aqui nos comentários, quem sabe um Galvão Bueno, então um narrador de verdade, passaria mais aquela emoção. Eu sei que isso não ocorrerá, o Thiago Leifert sim, e o Thiago e o Caio Ribeiro irão compor a narração desse game. Mas eu tenho certeza que, tirando esse ponto, o jogo será praticamente perfeito, com os menus, com os placares vermelhos, sem dúvida nenhuma, é claro que homenageando os designers da Copa do Mundo atual, com a gameplay, basicamente, do FIFA 18, com muitos pontos adicionados, pessoal. Vamos esperar mais informações, que provavelmente deve sair lá para fevereiro, ou então março. Para esses meses que teremos mais informações, sem dúvida, eu vou trazer os vídeos para você. Então, por isso que é importante, você se inscrever aqui embaixo também, deixar o seu gostei, e eu vou ficando por aqui, galera, deixa os comentários do que você quer ver nesse jogo, o que você acha que vai ter, que eu vou estar lendo todos. Até a próxima, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho